Música Hoje é meu dia, tô podendo até escolher São várias gatas que eu não sei qual delas vou querer Não acredito que isso está acontecendo Faz um tempão que sem neurose elas estão me querendo Estão me dando Molim, molim Fernanda, molim, molim Natália, molim, molim Marcela, molim, molim Patrícia, molim, molim Cristina, molim, molim Cátia, molim, molim Márcia, molim, molim Simone tá me dando, molim, molim Daniele tá me dando, molim, molim Priscila tá me dando, molim, molim Tatiane tá me dando, molim, molim Todo mundo tá me dando, molim, molim Malin, malin, hoje eu saio do queijo Malin, malin, vou fazer o meu nome Malin, malin, vou fazer o meu nome Malin, malin, vou fazer o meu nome É hoje, hoje, hoje Vou fazer o meu nome Malin, malin, vou fazer o meu nome Só no Malin, malin Malin, 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 malin Malin, 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 malin Hoje é meu dia, tô podendo Até escolher, são várias gatas Que eu não sei qual delas vou querer Não acredito que isso está acontecendo Faz um tempão sem neurose Elas tão me querendo, estão me dando Molim, molim, Fernanda Molim, molim, Natália Molim, molim, Marcela Molim, molim, Patrícia Molim, molim, Cristina Molim, molim, Kátia Molim, molim, Márcia Molim, molim, Simone, tá me dando Molim, molim, Daniele tá me dando Molim, molim, Priscila tá me dando Molim, molim, Tatiana tá me dando Molim, molim, todo mundo tá me dando Molim, molim, Maritudo tá me dando Molim, molim, hoje eu saio do queijo Molim, molim, vou fazer meu nome Molim, molim, vou fazer o meu nome Molim, molim, vou fazer o meu nome É hoje, hein, é hoje Vou fazer o meu nome Molim, molim, vou fazer o meu nome Saan na malin malinh Maalinh malinh Saan na malin malinh Maalinh malinh Molim, molim Molim, molim Ei, pessoal, essa é mais uma do Pesadão Se você quer baixar as suas músicas de funk Você acessa agora www.pesadão.com Bora?! Oh! Dream Above the number five 2008,一直 daικ 18, epidiares Dando a cerveza grande Nonono, na piñar dorada Aqui a conversa é diferente Tchau, tchau.